Esse é o tema fixo do canal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos ver. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, se essa pessoa pensou em você hoje. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que está fazendo o canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso. Gratidão, tá pessoal? Gratidão por ajudar o canal. Compartilhe o vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, tá bom? Simples assim. Pode compartilhar à vontade os vídeos. Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199, 703-7548 2199 703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa. Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta completa, Estamos com uma promoção no ar por tempo limitado, aonde a pessoa paga um valor simbólico pra ter 5 perguntas respondidas, via gravação de WhatsApp, pessoal, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Vamos lá? Afastei a opção 3, afastei a opção 2, opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, sim, pensou com muito amor, essa pessoa pensa em você, ela pensa com muita verdade, tá? Essa pessoa tem um amor muito forte por você, Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela com coração bom, quando pensa em você, o coração dela dá o melhor pra ela, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa, ela vai se reaproximar de você de uma maneira. Pra quem está separado aqui, eu vejo que essa pessoa vai se reaproximar de você, eu vejo ela com muito tesão, com muito desejo por você. Ela pensa em você com muito tesão, com muito amor, tá? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar uma oportunidade pra vocês terem alguma coisa, tá? E pra quem já teve alguma coisa, essa pessoa, ela pensa muito em você, tá bom? Pensa muito. Ela tá com sentimento de sofrimento por estar longe de você. Muitos aqui estão separados. Com isso, ela sente a necessidade de trazer uma grande virada. Ela tem uma esperança que essa situação de vocês vai ser resolvida logo, porque ela não consegue ficar longe de você, ela fica sofrendo quando está longe de você. Aqui, o maior desejo dela hoje é uma renovação, tá? É uma renovação. Os pensamentos dela estão em você muito fortes e ela deseja muito renovar. E vejo que, se depender dela, ela vai se jogar pra poder realmente vivenciar essa relação com você. Eu vejo ela querendo uma nova oportunidade e se aventurando pra poder voltar pros seus caminhos de uma forma mais concreta. Porque aqui existe muito amor. Você, pra essa pessoa, é a realização do amor. Eu vejo uma reconciliação pra vocês aí. E essa pessoa querendo assumir um compromisso sério com você. Um compromisso onde ela vai vivenciar uma vida com você de uma forma que ela nunca viveu com ninguém. Porque existe amor aqui. O pensamento dela por você é muito positivo, tá? Acredita. Joga pro universo o que acontece, gente. É rápido, entendeu? Lembrando, não combinou com a sua realidade particular? Sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade é amarração amorosa, tá, pessoal? Lembrando, pra quem não pode pagar uma consulta, foi criada uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom, gente? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como pensou aqui, hein, pessoal? Pensa demais, demais, demais. Mentaliza o ser amado aí, traz ele pra mesa de jogo. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, se a pessoa pensou em você no dia de hoje, com certeza. Ela pensou que a energia é da sombra, a energia do diabo. Essa pessoa tem muito, muito desejo por você. Tem muito apego. Você não sai dos pensamentos dela, tá? Essa pessoa tem muito ciúme de você. Procura saber o que você tá fazendo. Ela hoje tem muito tesão. Ela quer te encontrar. Ela quer ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela acha até que é seu dono, tá? Uma pessoa que ela é uma pessoa orgulhosa e ela acha que é o seu dono. Essa pessoa acha que você é dela ou dele e acabou, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela está mais equilibrada e eu vejo ela querendo ter uma plenitude com você. Querendo ter um novo ciclo com você. Um novo início, tá? Ela deseja ter um início com sucesso. Essa pessoa tem amor, tem desejo, mas também tem muito apego. Tem uma energia de obsessão por você. Mas eu vejo aqui que essa pessoa, ela acredita muito que vai vir momentos favoráveis para que vocês possam, sim, estar juntos. Eu vejo que ela vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem para tentar superar esse momento difícil que vocês estão passando aí. Muitos aqui estão separados, tá, pessoal? Essa pessoa tem muito medo de te perder e ela vai ser movida pelo impulso mental para poder vir para perto de você. Ela vai vir de uma forma mais racional, porque ela precisa ser racional para poder resolver essa questão de vocês aí. E eu vejo aqui que ela acredita que ela vai se dar bem porque você também tem sentimentos por ela e ela por você. Pensou em você de uma forma muito legal, tá? E também de uma forma meio obsessiva, mas pensou em você. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa, tá bom? Pedrinha azul, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza o ser amado. Traz ele para a mesa de jogo. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Espalha para todo mundo aí, compartilhe esse vídeo. Ativa o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Se a pessoa pensa em você, sim, é uma pessoa que vai te mandar uma mensagem de longe. Ela não está perto da maioria das pessoas aqui que escolheram esse montinho. Essa pessoa tem muito desejo por você e sabe que te ama, tá? Vejo ela ofertando o amor dela para você. Ela vai se comunicar com você. Essa aqui não consegue ficar longe de você, tá? Essa pessoa vai se movimentar. Ela deseja trazer uma estabilidade para você, uma segurança. Provavelmente, para muitos aqui, se trata de um triângulo amoroso, tá? Essa pessoa tem muito desejo, gosta de você, mas ela sabe que ela vai ter que tomar uma decisão. E isso traz dúvidas para a cabeça dela. Aonde ela vai parar para pensar com clareza para saber o que ela vai fazer na vida dela. Porque ela tem que fazer uma escolha para a maioria das pessoas. E com isso gera dúvidas nelas e um certo arrependimento por alguma situação. Essa pessoa tem medo também de te perder. E o desejo dela é vivenciar uma família com você. Ela sabe que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. E hoje ela deseja muito ter esse relacionamento com você, tá? Ela quer celebrar com você um relacionamento sério. Eu vejo ela estudando esse relacionamento. Ela está estudando uma forma de ter isso com você. Mesmo sabendo que ela vai ter que fazer uma escolha para poder se dedicar para você. Vejo que ela está disposta, tá? A brigar, a disputar você, seja com quem for. Tem sentimentos. A pessoa caiu na real aqui e sabe que vai tomar uma decisão. E agora ela está com mais coragem para tomar essa decisão. Para poder dar um impulso maior na vida dela. Gente, se a pessoa pensou em você. Pensou com uma energia de realmente buscar uma saída para essa situação de vocês aí. Porque tem amor, tem apego, tem desejo. E essa pessoa quer ficar com você sim, tá bom? Esse é o canal Ligma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão.